Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Como vocês estão? Eu estou bem. Mais um dia aqui em Gramado, né? Mais um dia de gravação. Hoje nós vamos gravar em um lugar incrível. Ontem nós gravamos no Snowland. Foi muito legal, gente. A gente criou. A gente também andou de patins, né? Patins no gelo. Nossa, foi incrível. E aí hoje temos mais gravação. Tô gostando muito, gente, porque a gente grava, come. Aí come, come, come. Aí grava. E a comida daqui é uma delícia. A gente tá comendo demais. Estamos aproveitando. Chocolate. Vem o chocolatinho. Gente, estamos aqui, ó, no meio da mata. Que a gente veio andar de quadriciclo. Olha só, tá todo mundo ali. Stephanie, Luiz, tirando foto. E o nosso guia. Olha o meu óculos, até torto. Muita emoção, muita aventura. Vocês vão ver no canal. Olha o meu óculos. Não fica certo. Mas é muito legal. Olha como é. Bem na mata mesmo. Bem legal. Eu quero uma GoPro emprestada aí. Olha só. Quer? É. Pode ser? Pessoal, estamos aqui, gente, no pedalinho. Olha, e o Luiz não para de pedalar. A perninha dele. Eu já parei, gente. Sinceramente, eu não consigo. Tô cansada de pedalar. Ele não consegue ficar parado aproveitando a natureza. Ele fica lá. Tô, 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 tô. Até atrapalha aqui o som. Tô, 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 tô. Estamos no Lago Negro, gente. Que bonito. Tô, tô, tô.